Música Sábado às 14 horas tem a peça Canoa de Encantos na praça do bairro Paraíso e às 16 horas na praça do bairro São José. Inspirado no poema colombiano La Piraguaerante, o espetáculo Canoa de Encantos acontece a partir do naufrágio e resgate de barcos imaginários, onde os canoeiros resgatados começam a explorar os espaços lúdicos que a rua e as suas vivências apresentam, mesclando canções, histórias e mistérios desses encontros. Ainda no sábado às 19 horas você confere a Descoberta das Américas na Casa da Cultura. A Descoberta das Américas propõe uma renovação da linguagem teatral, apostando na simplicidade, lançando mão de recursos indispensáveis e de um registro de interpretação enérgico, dinâmico, que estabelece uma comunicação direta e próxima com o público. Muita música com samba de iaia a partir das 20h30 no sábado na Praça Matriz de Matão. Samba de iaia é um musical com a intenção de apresentar o repertório de samba de roda com um estilo musical inerente aos cantos sagrados da Umbanda. E ainda tem circuito cultural paulista. O Centro de Artes e Esportes Unificado, o CEL, recebe no sábado a partir das 15h, a peça de teatro infantil, as incríveis histórias de Mariazinha e seu amigo Sol. Todas as manhãs o Sol pede a Mariazinha, uma clown contadora de histórias, que narre uma de suas emocionantes histórias de infância. Para atender ao pedido do amigo, ela abre o seu diário com suas melhores lembranças e revive vários acontecimentos maravilhosos. E saindo dos palcos, entrando nas telas do cinema, ela está de volta. A Bruxa de Blair é a grande estreia desta semana. Durante uma viagem para acampar em uma das florestas da região de Milwaukee, um grupo de estudantes decide penetrar ainda mais no coração das árvores do que o previsto e acabam descobrindo que a floresta esconde seres perigosos. Você acredita nas histórias sobre a Blair Witch? Oh meu Deus! This looks familiar. We've been walking in a circle. No way! They're everywhere. Who could have done this? You did this! Oh my God! This way, come on! Pat, there's something out there. We found her! That's not your sister, that can't be her! Come on! Get in the corner, she's all over. I'm so sorry. I'm so sorry. It's going to be open! It's going to be open! It's going to be open! No! It's going to be open! It's going to be open! It's going to be open!